Vem que o ar é quem não dá Não curta essa onda quem não dá Não curta essa onda quem não dá Ei, meu saia da caia que não dá Que não dá Quando o negro quer quitar O branco faz a sombra quem não dá Há vana da arcanda é pra se molhar Saliva a ser que é que não dá O instrumento que vai quitar Assim não dá Oi, 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 oi Ai, 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 ai Oi, 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 oi Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bem, rapidinho eu vou repassar aqui pra vocês Porque eu sei que tem gente que tá, conhece essa galera demais Mas tem gente também que não conhece Então eu vou apresentar aqui rapidinho pra vocês Essa moçada do chiclete com banana Vou começar aqui pelo nosso guitarrista Tá certo? Essa figura que todos nós amamos Johnny na guitarra Ali do meu lado esquerdo Lá atrás de branco Nós temos o nosso timbaleiro Deni no simbale Bem no centro do palco, bem no alto Esse gigante O nosso batera Essa figura que adora viver Rei da batera Lá do meu outro lado esquerdo Lá atrás de branco também Rupinho Figura que fica criando os efeitos do chiclete com banana Olha o ruído aí Era a guitarra de Johnny É lá mesmo Falou em efeito Falou em efeito apareceu Rupinho nos efeitos Aqui do meu lado esquerdo Meu mano Nosso tecladista Já figura que não canta e nem toca Pra anjos nem para museus Mas toca pra um povo Que existe e que precisa viver Vadinho nos teclados E aqui do meu lado direito Atrás de mim Valtinho Essa figura que nasceu Com o sangue pra tocar Valtinho nas congas E aí no centro do palco No baixo Em vocal líder Essa figura que nunca morreu E não tem inveja de quem morre Bell Valtinho Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal